Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrola Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Você ri do meu sorriso Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Tem cabelo rolo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará Sarará criouco, sarará, sarará Briano, ejecta Via andre Bangor Pegas team Bao Coke When I categories if myself I knew that문 this around Those pretty toys always mean you fill out in the dark If you saw one Somó wanna beat you from the top So on the glass with your eye two O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?